2 litros de água, será que é isso mesmo que a gente tem que tomar todo dia? Será que é a quantidade correta? Vamos saber hoje no Bate-Papo na Cozinha. Pra responder essa dúvida e outras dúvidas sobre ingestão de água, eu já tô com a Mirna aqui no Bate-Papo na Cozinha. Mirna, tá certo 2 litros? Essa é a conta correta? Sim, tá certo. Isso também depende de cada pessoa, né? A gente precisa levar em consideração também a questão fisiológica da pessoa, né? O peso. O peso, a atividade física dela, né? Mas em média são 2 litros. Em média são 2 litros. Tá. Por que que o idoso, ele não sente tanta sede? Eu tiro pela minha avó, por exemplo. Sim. E se ele tem que ingerir mais água ou não, enfim. Jorge, assim, a gente também tem que levar muita coisa em consideração. A questão de doenças também faz com que o idoso não sinta sede. Tá. Então a gente precisa ter essas condições aí que são muito relevantes, né? Pra cada idoso. Tá. A questão do hábito também da pessoa, né? Se ela também já vinha desde então tomando água, né? Então tem várias questões aí. Mas pro idoso também é a mesma conta? São 2 litros de água por dia em média? Em média, sim. E pra criança? A criança também. A gente também tem que levar um pouquinho menos de consideração, né? Porque a criança já consome mais o suco, né? E a gente já tem que levar em consideração essas questões dos outros líquidos. Eu falo da criança porque a criança às vezes não entende que ela tá sentindo sede e ela precisa tomar água, né? Precisa. Eu tenho uma dessa no carro, não desse tamanho, um pouco menor. Eu amo assim suas palhafaturas mesmo. Eu gosto de grande. Ah, eu também tenho. É de... No carro, em casa, no trabalho. Exatamente. Não esquecer de tomar água. Isso mesmo. Porque tomar água é saúde, mas mais do que tomar água é a gente observar em que recipiente a gente está condicionando essa água porque também vai interferir diretamente na nossa saúde. E pra falar sobre isso, a gente vai trazer mais uma convidada aqui pra nossa cozinha, que é a Andréia. Ah, legal. Distribuidora Tapaué. Me acompanha aqui que eu vou pegar minha convidada. Andréia, muito obrigado por estar aqui com a gente no Bate-Papo na Cozinha. Eu que agradeço. E explica pra gente, por favor, fique à vontade aqui. Explica pra gente, Amirna. Porque nós temos vários tipos de Eco Tupper e eu sou louco por todas. Qual é a funcionalidade desse produto Tapaué? Bom, é conservar a nossa água, transportar a nossa água. Com segurança. Que o importante é isso, né? Que a gente possa ter um produto de primeira qualidade, de matéria-prima virgem, porque realmente nós temos a água, que é um material, um elemento tão importante pra nossa vida, né? E a gente precisa realmente estar num produto que tenha realmente, seja totalmente puro, né? Que não seja a base de bisfenol e que você possa transportar com segurança. O mais importante é isso, porque a gente usa normalmente a garrafa dentro de casa, mas a gente usa fora também. E quando a gente usa esse produto fora, nós vamos transportar, então tá no banco do carro, tá lá na nossa mochila, mochila junto com os papéis, eu viajo muito e ela fica ali sem problema nenhum. E tem as crianças que levam pra escola, a gente leva pra academia. Então, em todos os lugares, a água tem sempre que nos acompanhar. E aqui nós temos a nossa eco, inclusive muitas que tem esse cordãozinho, então temos a facilidade de a gente poder transportar, caminhar no parque, em todos os lugares. O que é bom é que como a gente, por exemplo, tem aqui essa que é de meio litro, a cada hora que ela acaba, já tomei meio litro. Já tomei meio litro. Você consegue mencionar isso daí, ao longo do seu dia. A importância, né, porque a gente sabe o quanto que a gente tem que tomar. Além do que mais, por exemplo, na mesa do trabalho, com milhares de pessoas que trabalham, que tem a sua eco com segurança. Porque não vai ter também, é como algum inseto que possa pousar, porque vai estar fechadinho. Não é verdade? Se cair, não vai atrapalhar lá no trabalho. E também muitas pessoas levam a água pra dormir, né, então na hora de dormir vai estar colocando lá no criado mudo. Então não é um copo, além dela estar bem acondicionada, bem fechada, tá certo? Às vezes você acorda meio sonolento, vai tomar aquela água. A facilidade que você tem que abrir, porque tem algumas que tem essa tampa, que é a flip top, né, então você vai tomar e aí você vai estar fechando direitinho, evitando, mesmo que se ela cair, ela vai estar fechada, não vai cair no teu celular, alguma outra coisa que você tem ali próximo. Eu também quero dar umas dicas. A primeira dica que eu acho é justamente a gente colocar como meta. São dois litros em média, vou tomar quatro, né? Exato. Já vou ali conferindo, que a gente que esquece, enfim, não, eu não tomei hoje, tem que tomar. Outra dica é não reaproveite qualquer plástico, qualquer outra embalagem pra isso. Esse produto foi feito pra essa utilidade e vai impactar, sim, na sua saúde, né? As pessoas acham, não, é besteira, enfim, não, a gente tem que estar atento, porque se a gente transformar isso como rotina, vai impactar a nossa saúde, né? Com certeza. Você pode falar um pouco melhor do que a gente, né? Com certeza, a gente precisa ter muita cautela, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito especial e tá, a EcoTumper, ela serve pra tudo isso daí também, né? E a terceira dica é a seguinte, tem gente que precisa sentir um saborzinho, pra dar uma enganada na fome, né? Até porque, tem uma outra coisa também, pra quem faz dieta sempre como eu faço, alimentação saudável, é, Andréia, a gente às vezes não tá com fome, a gente tá com sede. A falta de hidratação faz com que a gente tenha a sensação de estar com fome, na verdade a gente tá com sede. Então tá na hora de você ter uma dessas pro seu lado, pra tá com fome, eu tomo água, é fome ou sede, né? E a água saborizada, que a gente já tá entrando nesse assunto, ajuda a gente a dar uma bela de uma enganada. Com certeza, e até a pessoa que não tem o hábito mesmo de tomar água, mesmo comum, e a gente consegue fazer ela com saborizada, né? Legal, legal. E você consegue levar isso ao longo do seu dia. Vamos fazer água saborizada? Vamos lá. Vamos fazer nossa água saborizada? Qual é a funcionalidade da água saborizada, Lina? Então, é justamente você ter uma outra dinâmica, né? Além dos nutrientes que você tem dentro dessa água, por exemplo, vitamina C, dependendo do tipo de fruta que você vai colocar, né? Nesse caso aqui a gente tem o limão, né? Excelente fonte de vitamina C. Tem também o morango, a gente também tem a beta-caroteno, né? Ele tem a vitamina A, a vitamina C também. Tá se hidratando e se nutrindo, né? E se nutrindo ao mesmo tempo. A gente vai usar hortelã, morango e limão? Exatamente. Vamos começar a fazer? Vamos lá? Vamos lá. Corta primeiro o limão, é isso? Vou te ajudar. Tem gente que quer adoçar água saborizada, pode? Pode, 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 mas a questão é o paladar, né? É, vamos evitar tirar açúcar, por favor, socorra. É, seria mais uma docente bem... Vai, coloca lá o nosso limão. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Minha, quantos morangos a gente usou aqui? Foram em média 5 morangos, já o suficiente pra você fazer em 2 litros de água. E aí dá uma quebrada na acidez do limão, né? Com certeza. Agora, Minha, você vai servindo a gente, por favor, que a gente vai provar? Com certeza. Fala um pouco, André, pra gente sobre essa jarra, que não é qualquer jarra também. Não, essa é uma jarra especial, é um material diferenciado, é um material que é o policarbonato. Aqui, no caso, totalmente transparente. É o mesmo material da janela do avião, é um material que é inquebrável, tá? Muito especial e que ele realmente, parece realmente ali um vidro sempre muito elegante, né? Pra todos os tipos de mesa, parece um cristal, um diamante. Verdade, o copo também, do mesmo... O copo também, né? A jarra tem 2 litros, o copo meio litro cada um. Não tem nem roupa pra tomar nesse copo, tem nem roupa pra tomar nesse copo, gente. Imagina isso aqui, isso aqui pode estar numa mesa de jantar chique, pode estar à beira da piscina, pode estar em todos os lugares. Cai e não quebra na hora de lavar, às vezes, né? A gente acaba sendo estabanado demais. E parece vidro e as crianças vão poder usar também com segurança. É verdade. Sem preocupação, né? Por favor, nossa convidada. Opa! Vamos encerrar brindando com água saborizada. Toda quarta-feira a gente tem bate-papo na cozinha aqui no canal Cansei de Ser Gordo. Sigam mais dicas nas redes sociais que estão aqui embaixo. Andréia, vamos brindar e eu quero te agradecer muito por ter participado. Eu que agradeço. Vocês são maravilhosas. Mirna, muito obrigado, viu? Por mais dicas pra gente aqui. Vamos brindar? Vamos lá? Música 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 Legenda Adriana Zanotto